Ó, 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 ó Ai meu Deus, olha que mina tarada Ai meu Deus, que carinha de safada Ai meu Deus, olha só que coisa maluca Ela é foda na bota do pota do pota do pota do pota do pé caralho Ela é top, sei top, sei top, sei top, sei tano com a bunda Ela é foda na bota do pé, top, sei top, sei tano com a bunda Ela é foda na bota do pota 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 Não precisa ficar com medo, eu sei que cê tem o dó De mamar todos os amigos, isso que é um bouquet bom Ai meu Deus, olha só, e mina maluca Ela é foda na porta do porta do porta do porta do pé caralho Ela é top, cê top, cê top, cê top, cê top, cê tanto com a bunda Ela é foda na porta do pé, top, cê top, cê tanto com a bunda É o Juninho, o JR, manda pras mina maluca Ela é foda na porta do pé Top, sei top, seitando com a bunda Ela é top, seitando com a bunda Ela é top, seitando com a bunda Ela é foda na porta do pé Ela é top, seitando com a bunda Bunda, bunda 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 Paulo Amorim Atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial Acesse facebook.com.br Leo Rap Labour Acesse facebook.com.br